Minas Gerais vai decretar estado de emergência em saúde por causa da dengue. Em Coromandel não é diferente. A cidade vive uma das maiores epidemias da doença desde o ano passado. E também há notificações de febre chikungunya. Por causa disso, a administração municipal decretou o sistema de comando de operações que envolve vários setores, como a Secretaria de Meio Ambiente, o setor de obras, o jurídico, o setor de endemias, a atenção primária à saúde e até a polícia militar. O SCO tem o objetivo de designar tarefas e atividades através dessa parceria intersetorial para o combate ao vetor da doença. Nessa quarta-feira, dia 24, foi realizada uma reunião com funcionários de todos os setores da administração pública municipal para que todos ajudem a disseminar informações. Então, Priscila, o município de Coromandel implantou o SCO, que é o Sistema de Comando de Operações, que são reuniões semanais e intersetoriais envolvendo vários setores da prefeitura, em que é designado várias ações para o combate e enfrentamento do Aedes aegypti. Entre essas ações está a incorporação dos agentes de endemias com os agentes de saúde nessas visitas rotineiras para uma mais fácil identificação dos focos, uma melhor orientação à população sobre sintomas, sobre cuidados. É o mutirão de limpeza, é o terceiro mutirão de limpeza que a gente está fazendo em menos de um ano e esse com foco principal somente no material que acumula água. Também há uma parceria com a Polícia Militar, em que a polícia está fazendo o recolhimento desses automóveis que podem gerar risco à saúde pública, aquele automóvel abandonado na rua que está acumulando água. A polícia vai estar fazendo esse recolhimento. Aquela casa que tem aquele morador resistente, que não deixou a gente entrar, a gente vai ter esse suporte da polícia, um suporte jurídico. Uma frente em educação e saúde, em que a gente está visitando um grande número de empresas para estar orientando os funcionários, esses funcionários que passam a maior parte do tempo no serviço e quase não são encontrados nas casas. Então a gente está indo até essas empresas para estar passando essas orientações. Mas só o trabalho da prefeitura não basta. É imprescindível a participação da população, já que 97% dos focos do mosquito estão nas residências. A gente faz uma pesquisa entomológica, esse número é do ano passado, e 97% dos criadores de mosquitos estão nos quintais das residências. E é o lixo doméstico, é a caixa d'água aberta, é o pneu. Então são criadouros que estão ali no quintal, que a população não precisava estar deixando esse material, que ele pode ser descartado no lixo doméstico, tem a coleta seletiva que pode estar fazendo a reciclagem, para estar tirando esse material e não estar acumulando água no quintal da residência. Os mutirões vão continuar? Isso, o mutirão vai continuar. Ele começou dia 15 de janeiro agora. O cronograma é pelos bairros com maior incidência de casos. A gente começou no bairro Piteiras, passou pelo Brasil Novo, e essa semana já iniciou o centro. Vai ser feito todos os bairros da zona urbana de Coromandel. Fica atento com a programação, porque esse material vai ser retirado somente naquela data programada. A gestão de obras, de limpeza, não vai estar voltando, retirando. Então a população fica atenta para tirar aquele lixo na data correta. A situação do município é grave. A Secretaria de Saúde já solicitou a vinda do fumacê e aguarda a resposta final da Secretaria Estadual de Saúde, responsável pelo equipamento. A gente já solicitou o Junta Regional de Uberlândia, já foi passado pelo comitê, que avalia a necessidade, se realmente tem essa necessidade, esse critério, e já foi encaminhado para Belo Horizonte. Hoje a gente está aguardando a resposta do dia que o fumacê virá para Coromandel, de Belo Horizonte. Agora, já se tem casos, casos que evoluíram para a forma mais grave da doença aqui no município. Que sintomas as pessoas devem prestar atenção? Priscila, hoje está muito difícil, porque a gente não sabe que tipo de vírus está circulando. Provavelmente é mais de um vírus, porque tem pacientes que apresentam sintomas leves, e tem outros que já estão mais complicados. Pacientes que têm comorbidades, a gente está vendo que está sentindo mais. Então a gente orienta a população, começou com muita fraqueza, inapetência, que não quer alimentar de forma alguma, muita cefaleia, febre intensa. Então são sintomas que as pessoas vão notando com mais frequência. Se vê que estão piorando, procurar mais rápido a unidade de saúde. Se não for caso de unidade, vão ser encaminhados ao pronto-socorro. Nos quais, muitas das vezes, a gente está encaminhando até para o próprio hospital, para a Santa Casa. A gente tem vários pacientes que estão ficando hospitalizados por vários dias. O setor de combate a endemias tem um programa de controle biológico, com a distribuição de peixes para as pessoas colocarem em fontes, cisternas e piscinas desativadas. Também está sendo feita a doação de mudas de erva cidreira, planta aromática utilizada na fabricação de incenso e que repele o mosquito. O setor de combate a endemias tem um programa de controle biológico, com a distribuição de proteína e piscinas de proteína e piscinas de proteína e piscinas de proteína e piscinas de proteína. O setor de combate a endemias tem um programa de proteína e piscinas 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 de proteína e p